Giro Esportivo com Márcio Laporte Olá amigo fã de esportes, olá amigos da audiência, viva o esporte! Está entrando no ar o programa Giro Esportivo desse sabadão, dia 10 de dezembro. E no programa de hoje você confere tudo sobre a grande final do Campeonato Municipal de Águia Branca. Mazzucati vs Guarani de Águia Branca. E mais, o mercado da bola capixaba, tudo sobre as movimentações dos clubes. E você Adel Barbosa, quais são os seus destaques garoto? Vamos falar da delegação de handball do Espírito Santo que viajou para torneio internacional. E ainda, Fledes Oliveira conquista o cinturão! Não saia daí, não mude de canal, porque daqui a pouquinho está entrando em definitivo o Giro Esportivo! Olá fãs de esportes, olá amigos da audiência! Viva o esporte! Está no ar o programa Giro Esportivo. E a proposta do programa é uma só, levar para você fã de esportes o melhor do esporte, não é isso, Eder Barbosa? É isso aí, o Giro Esportivo cada dia mais chegando aos lares do Espírito Santo, todo mundo comentando em todos os esportes. Essa é a diferença, não é só futebol. Giro Esportivo em todos os esportes, apoiando, divulgando, comentando, esse é o diferencial. E para começar, vamos à Águia Branca. Conhece a Águia Branca ou vai conhecer sábado, Eder? Conheço bem a Águia Branca, já fiz muitos jogos lá do Real Noroeste, conheço bem a cidade. Águia Branca em festa, é a final do Campeonato Municipal. O Guarani de Águia Branca encara o Massucati. Estádio Adelino Alves, torcedor faça parte. É hoje, Eder Barbosa. Com a sua narração, vai colocar muita emoção nesse grande clássico? Muita emoção, com certeza, nesse grande jogo. Águia Branca respira esporte também. O município ama futebol, apoia o futebol amador, vai estar lotado. Eder, no primeiro jogo, na categoria aspirante, o Massucati foi goleado por 6x2 pelo Guarani. Mas na categoria principal titular, o Massucati ganhou 2x1. Está em aberto, né, Eder? Está em aberto, né, no aspirante, uma goleada, vai ter que jogar muito para reverter esse resultado. Mas a categoria titular, com certeza, está em aberto, será um grande jogo. Dois jogos ao vivo? Ao vivo, na tela do Giro Esportivo, você acompanhando a equipe completa. Estarei ao lado de Márcio Laporte e as imagens é de Lu Laporte. Um abraço especial ao nosso prefeito Jailson Kielke, que fez essa festa linda. Vamos dando sequência, amigo fã de esportes. Agora é a hora e a vez do futebol profissional Capixabão 2023, que vem aí, né, Eder? Está chegando, né? Cada dia que passa vai se aproximando o Capixabão 2023 e todo mundo se movimentando, Márcio. Rio Branco se reapresenta ou se apresenta no próximo dia 12. Novidades do Brancão. Pois é, o Rio Branco se apresenta dia 12, vem com muitas novidades, vai começar a treinar e vai começar a treinar com antecipação. Real Noroeste que está com muitas novidades. O que tem na tela aí, o do Real Noroeste? Agora sim, né? O Real Noroeste que desmontou o time todo, está se montando aos poucos. O Real Noroeste já apresentou um pacotão, além do atacante camaronês Fafá. O Real Noroeste também apresentou outros três jogadores para a temporada 2023. São eles o lateral Guga, o volante Rodrigo Silva e o centroavante Piauí. É, Adé, a Desportiva também se reapresentou, como todo mundo gosta, na última segunda. Pois é, a Desportiva Ferroviária já se reapresentou, se apresentou, porque vem com muita cara nova por aí. O elenco grenar se apresentou oficialmente para a primeira atividade da temporada 2023. O clube não tem medido esforços na busca em oferecer melhores condições de trabalho ao grupo, visando os objetivos para o próximo ano, vem para brigar. E o Vitória com o Campo Society novinho, que também estreia hoje. É bom dizer que hoje é a inauguração oficial do Campo. O Society vai servir para muitos trabalhos, até para a base, né, Adé? Bonito demais, bonito demais. Vai servir para a base, para a confraternização, para a realização de eventos também. Um belo campo. Pude observar várias imagens. Ficou bonito demais. Estrela do Norte, que é do Sul. O que tem de novidade do Estrelão do Norte? O Estrela, né? A torcida está bem empolgada com a volta do Geraldo, né? O Geraldo, que é ídolo daquela torcida, marcou muito na equipe do Estrela do Norte. Está de volta no preparativo lá, na apresentação. A galera chegou, fez festa, pediu autógrafo. O Estrela está se preparando. Dizem que agora vem para brigar mesmo. É, Ander, Nova Venécia, do Richarlison Pombo, anunciou Tony Galego. O Caveirão chegou. Tony Galego, excelente jogador. Com certeza, um ótimo reforço para a equipe do Nova Venécia. Todo mundo achou que o Nova Venécia ia ficar parado, que nada. Está vindo bem para a disputa do Capixabão 2023. E o Porto Vitória com um pacotão. Tony Galego no Nova Venécia, mas tem o Ferrugem no Porto Vitória. E também anunciando a Edinho, patada atômica. Experiente, Ferrugem. Esse por onde passou, jogou muita bola, seguro, um ótimo zagueiro. E vai ter ali a companhia de Edinho. Experiente. Aliás, o Porto, todo mundo achando que ia ficar no meio do caminho, mas está montando um excelente elenco. Serra, o que você tem de novidade do Serra? O Serra também vai se apresentar. O técnico Ney Barreto está me devendo uma entrevista. Falou que vai conversar comigo. Também o presidente vai passar alguns detalhes. O Serra também vem apostando na categoria de base. Mais uma vez, o que deu certo na temporada desse ano. O Tricolor Serrano vem para a disputa do ano que vem, nessa mesma maneira. Fã de esportes e amigo da audiência, que é assim, o programa é interativo. E falta dois clubes para a gente falar. Vila Velhense também com uma boa proposta, ficar garotada esse ano? Exatamente. O Vila Velhense já tem essa proposta. Apostou muito no campeonato de 2022, o que deu certo. Chegou longe a equipe do Vila Velhense. E vai apostar mais uma vez na garotada nesse campeonato de 2023. Para fechar a tampa, para fechar o giro esportivo dos clubes capixabas, não poderíamos deixar de falar do Galo da Vila, né, Oeder? Galo da Vila. Esse vai ter que jogar muita bola em 2023, porque está todo mundo se reforçando. E o Galo da Vila também precisa montar um elenco para conseguir competir com as grandes equipes, tanto da grande vitória, como também do interior, que estão se reforçando. E a nota positiva foi, o Brancão, enfim, assinou o contrato e teremos todos os jogos ao vivo pela nossa co-irmã e companheira TVE. Exatamente. O Rio Branco, né, teve aquela polêmica, mas valeu a pena. Tem que falar mesmo, tem que se posicionar. Mas assinou todos os jogos agora pela TVE. Esperamos que o pessoal faça um bom trabalho. É, Oeder Barbosa, e o secretário Sérgio Cogo também falou da melhoria do futebol capixaba, não é isso? Pois é, falou sim, deu um depoimento bacana demais. Vamos ouvir. É, eu vejo que o futebol chegou o momento, né, do futebol capixaba. A gente, é claro, como gestor, hoje aqui representando o nosso prefeito Euclério Sampaio, eu acho que Cariacica está em busca de... Nós temos projetos em busca da base de Cariacica para tentar melhorar, ajudar. Eu acho que chegou o momento do futebol capixaba voltar, né, a brilhar, porque ele esteve num patamar e é necessário que a gente faça alguma coisa para que o futebol capixaba volte a brilhar novamente. Oeder Barbosa, um giro de muitos graus agora para falarmos da delegação de handball que embarcou para fora do estado. Pois é, vai para o torneio internacional. A delegação capixaba de handball embarcou na última segunda-feira para o torneio internacional. A vaga para participar da competição após a equipe se sagrar campeã dos Jogos Escolares Brasileiros Jebes, realizado no Rio de Janeiro em novembro. O Jebes é o principal torneio esportivo realizado no país para estudantes entre 12 e 14 anos. Legal, Oeder. É importante os gestores falarem isso, né, que o futebol capixaba profissional se desenvolva. Com certeza, é que todos nós esperamos, né, a imprensa esportiva, os diretores, os torcedores, né, esperam que o futebol capixaba melhore cada vez mais. Oeder Barbosa, agora um grande ídolo do futebol capixaba do passado, Vicente, que fez história. Deu uma camisa do Projeto Goa Azul para sorteio. Vamos conferir o depoimento do Vicente na tela. Acabou, a época boa, que o futebol capixaba tinha grandes jogadores e grandes equipes em todo o estado. O Latina era uma delas. Vicente, aproveita e manda um abraço para o programa Gila Esportivo da Band, Ferreira, Marques e Éder. Aí, queria dar os parabéns mais uma vez, porque você, Ferreira, todos do programa, o Éder, Éder Barbosa também, eu acho que todos, só tenho a agradecer, enaltecendo o futebol capixaba e o esporte dos picos. Esse Vicente já tirou muito o meu bicho lá em Colatina, quando eu morava lá, que eu torcia para o Colatina. Craque de bola, né? Craque de bola, tem nome marcado no futebol do Espírito Santo e bela camisa, hein? Éder Barbosa, agora é hora de falar da SESPORT, que anunciou os vencedores da Calçada da Fama desse ano. Pois é, tinha muitos nomes concorrendo e foram escolhidos. A SESPORT divulgou os quatro nomes homenageados na Calçada da Fama desse ano. Esquiva, Falcão, Geovana Santos, Pierre e Richarlison. São os quatro atletas a serem homenageados na edição 2022 da Calçada da Fama. Projeto da Secretaria de Esporte e Lazer, SESPORT, que visa a eternizar os nomes de atletas para atletas técnicos e profissionais que orgulham o Espírito Santo com resultados expressivos na história do esporte. Todos merecedores, o Richarlison principalmente por tudo que tem feito. Pois é, o Richarlison que está levando o nome de Nova Venéstia e consequentemente do Espírito Santo para o mundo inteiro. Só se fala em Richarlison, só se fala em Nova Venéstia, no Espírito Santo, excelente escolha. É, Dé Barbosa, programa recheado. Eu gosto assim, é o Giro Esportivo no ar. Obrigado, amigos fãs de esportes e obrigado, amigos da audiência, que hoje bomba aqui em todo o estado do Espírito Santo. Verdade, todo mundo ligado no Giro Esportivo. Muita coisa bacana nesse sabadão. O programa está recheado e você vai aguardar, porque depois do intervalo tem muita coisa ainda por aqui. O que é que temos, Dé Barbosa, no segundo bloco? Uma entrevista com o cara, né? Vem ele aí, Júnior, abriu uma entrevista bacana para você no Giro Esportivo e ainda vamos falar do campeão Fleds Oliveira, conquistou o cinturão. Daqui a pouquinho, então, de volta ao Giro Esportivo, na tela da Band. Daqui a pouquinho, então, de volta ao Giro Esportivo, na tela da Band. Daqui a pouquinho, então, de volta ao Giro Esportivo e o cinturão. Obrigado.